Tô cravando a liga pro meio, véi. Nada água. Sapão! Puxando aqui no tubo. No tubo? No tubo. Cano do sapão. Cano do tubo. Onde você tá virando? C4 ali. Que isso? Gente, já tem em cima. Céu, 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 céu. Fala galera, apps.gg, nova patrocinadora do canal. Vindo com a novidade incrível para todos vocês. Lugar onde você pode colecionar carta dos pro players de CSGO de todo mundo e poder competir com seus amigos. Entre agora no primeiro link da descrição e não perde essa chance. Então, entre agora mesmo e participe. Pra ver é passar tipo o Bomber. Peguei passando o Bomber. Olha o outro, talvez. Plantando. Pode ser. Um pavo e um plantando. Plant. Bob, Bob. Plant. Bob estava toido pra bancar uma balerinha ali também. Aprendeu. Calma. Mais uma parada só pra fortalecer o conhecimento. Tipo, não é, não precisa pegar pixel certinho, mais pra esquerda. Você tá jogando um pouquinho direita, você pode ter chance de errar. É mirar um pouquinho mais pra esquerda ali. Eita, onde é a Vertigo, mano? Ah, me perdeu. Eu não sei qual operar de certo, mano. Start, restart. X1, o outro dá pra lá. Ah, tá aí. Faça! Nossa! Não vi, mano. Tá suave, mano. Caralho, mas 2B, que nerd, velho. Tá zoando, mano. Vou ficar puto. Que isso? Que isso? Pegou no pé aqui um. Passou. Boa. Troca de arma? Morre. Comeu o quê? Comeu o quê? Pode tomar no cu, velho. Tem que pé, tem que pé. Um na rampa e um passou. Tem que morreu. Rampa 1, já. Gravei rampa. Gravei rampa também. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Tô cego. Morto correu. Boa. 2GT, 3GT, 3GT. 4. Ele já puxou pra mim? Já tá CT aqui. Quais pressões? Quais pressões? Tava quase um plantar nos caixões. Tava. 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 agora nesse meio tempo o banana pode querer ruxar então vamos só a contenção é isso é noção de rotação é coisa mais básica do cs quando tá entrando em um bombe os caras vai querer flanquear ele tá a 2 o outro tá onde a areia tem uma fecha pra mim da cara faz uma aí pra ver porra mano só na câimbra aqui do bracinho velho tá osso oi 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 Clipa aí, rapaziada, que agora dá pra clipar o bagulho, hein? Lola, nice try Pode entrar a boiler, ok? Como é que eu não lhe acertei, mano? Logo a correr, logo a correr! O que é isso? 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 Nunca me permitiu para que ele esteja com a arma, tudo bem, me desfixou Rops, ele me enxergou, sabe, me enxergou, me enxergou, não é o arma, infeliz, ok, então precisamos ir para o próximo Mas aqui é um pouco mais baixo, que o que o Rops foi decidido Sim, Rops já получou a granada, então ele e atrapalou SG-g, eu já entendi A arma sempre foi derrida, ninguém vai para o benefício de H.E. É sempre o uso de arma que tenta cruzar sobre o bolo, ele deve ter O que é isso? We saw this from him yesterday. He's not scared to try and take these positions on entry. Already up behind the smoke of timing though is everything. He looks away expecting a flash of Kerrigan. A bit fortunate I think to spot him because otherwise he was going down. Flamie does make up for it and they trade off Chris Chase. So now they have long control. They realize it too. You can tell they were about to retreat and then they went oh hang on. Let's get a player inside of the pit at least. Three on two. Oh the flashbang is too powerful there. Robsick taken down. That should be it. But we have got Robs. Unfortunately not the greatest position to really shut much of this down. They've already crossed over towards the side. They've got simple with the AWP ready to plant as well. He can go for a really open plant as well. That's Robs can get the jump shot in here. That's the only way he can really deny things from this position. Better try and have some stealth for now. And he's caught simple with a Glock in hand. Kind of weird to be honest with you but still looks absolutely fine. Didn't go down. Frozen still holds his ground. Sees at 75. Sees the feet. Low HP on the second but he's not ready for it. Perfecto slides. Good start from him so far in this game. Most impact we've seen. I would say in the early rounds. He gets two kills once more. Chris. He's got an 8K picked up. And the bomb down. They get in behind. Perfecto drops. But Boomich has Voxic. Chris isn't done. He fights forward. He had that weapon. He had the rifle. And he has a chance. That is ridiculous aim. As he fights Boomich as well. That's so sick. He's done it again. Eagle. Yep. No nades. Again. Like the amount of times it's happened in this tournament. Let alone this grand final. Yeah the grand final's had a ton. It's getting out of control for a team at this level. They can't give that many rounds away to just USPs. It's just gotta be too much to recover from. Kerrigan up above. Smoke down at the door. They've already wrapped around behind him. They'll see the utility. So they've got the opener. Boomich isn't done there. Never mind the USPs. Never mind the force buy. They're backing up with the bomb. Down. Robbs doubles up. He has a smoke that he can hide in and disappear as well. And that makes things very awkward. The bomb seems to be the one that always gets caught for Na'Vi. Yeah. Go back to the first round. They went lower. They lost it at the secret entrance. Robbs just did it. It was a fantastic entrance apart as Voxic nails Boomich. And Electronic makes something happen with a deagle. But he's still left against Voxic on the off who's dropped down. Oh. Electronic's aware of it. Through the gap. Foxic steals the round and Robbs. One in two in three in four in five. How much are those? Three in five? No? No? No. No. Those are nothing.